Meu nome é Helena Oliveira, sócia, diretora aqui na Agrocafa, na cidade de Patrocínio. A Agrocafa trabalha com o fornecimento de insumos para produtores rurais. O papel do SEBRAE na história da Agrocafa, eu acredito que foi fundamental. Então, lá no começo, quando era necessário aprender a lidar melhor com os colaboradores, fomos atrás do líder coach nessa capacitação, buscar entendimentos melhores na área financeira. Nós viemos a ter consultorias do SEBRAE nesse sentido. Nós participamos também de outros projetos, como o ALI, por exemplo, eu consegui melhorias pontuais que necessitavam ser feitas na parte do administrativo, que no dia a dia eu não estava conseguindo. E, por fim, ser uma empreendedora com sucesso e dormir todos os dias com a cabeça tranquila, sabendo que a gente está fazendo um bom trabalho.